Bom, o Pedro Caneschi é um dos fundadores da famosa Feira da Vila Santa Rosa em Mococa. Ele tem me procurado muito e eu também tenho me preocupado com os feirantes que não estão podendo trabalhar. Eu estive observando na fase vermelha, a Feira Livre é considerada essencial como supermercado. Só que Mococa não está funcionando. Fiz umas pesquisas em São José, por exemplo, eles anteciparam desde domingo para sexta. Mas ele está fazendo um apelo para que funcione pelo menos as bancas que vendem comida, frutas e verduras. É isso, Pedro? É isso, justamente. Essa feira é muito importante porque tem pessoas que dependem dessa feira. Como é o teu caso, né? É o meu caso. Agora, é o seguinte, eu vim aqui até você por causa que a população está pedindo para mim para voltar a ter a feira novamente. Porque na feira a classe mais pobre que pode comprar mercadoria mais barata na feira. Tem gente alegando que tem aglomeração. Mas aglomeração, gente, é resolvida na entrada. Justamente. De 10 em 10, sei lá, aí teria que estudar, né? Tudo tem que ser planejado. Você acha que vocês conseguiriam se adequar também? Todo mundo com máscara, com álcool gel? Justamente. E como estava sendo feito? Ah, já estava sendo feito? Já estava sendo feito. O pessoal entrava. A entrada num determinado lugar e a saída num outro determinado lugar. Certo. Estava organizada, tal. Então, pô, vamos... Quantos anos tem a feira? A feira foi fundada em 1974. 74, gente. Então, olha só. Então. Um apelo. São quantos feirantes? Você tem ideia? Ué, eu tenho ideia. Hoje nós somos mais ou menos, assim, tipo assim, de 200 a 230 feirantes. Feirantes. Está marcado lá. São 230 famílias. Famílias. Ele cuida com carinho, ele tem amor à feira, ele cuida até do banheiro da feira, né? Até do banheiro, eu lavo o banheiro com o maior prazer, por causa das senhoras que vêm de fora. Então, a gente tem dó, até produto do bolso, eu compro. Isso aí, pra mim, não tem problema. Mas antes a prefeitura cedia produtos, né? É, cedia. Até pessoas, funcionários, pra trabalhar, pra limpar o banheiro. Mas, por causa dos presidiários, que agora não pode sair, então, sobou pra nós. Então, esse é o apelo, gente. O apelo do Pedro é esse. Vamos deixar a feira funcionar. Faz de um jeito. É, vamos... Não é nada pessoal. Isso aqui é um apelo dele. Justamente. Eu também tô achando injusto pra eles, entendeu? É um apelo deles. Deixa funcionar, com critérios. Igual os critérios que usa pro comércio, vamos lá pros feirantes. Mesmo porque é tudo ao ar livre, né? E a feira é um patrimônio da cidade. Exatamente. Faz parte da nossa história. Faz parte da nossa história. Tá certo. Então, tá feito o apelo, tá feito o pedido. Eu aguardo, eu tentei entrar em contato com a prefeitura, com a assessora de imprensa, com o chefe de gabinete. Eles querem dar um retorno. Assim que eles deram o retorno, a gente divulga também. Obrigada, Pedro. Eu que agradeço. Muito obrigado. Tô louca pra ela comprar aquelas frutinhas frescas, verdurinhas e até o pastel, né? Não pode comer na feira, leva pra casa. Justamente. Isso é mesmo. Tá feita a reivindicação. Beleza.